...que nem sempre o querer é poder, mas não desanime não, porque correndo atrás a gente consegue, indo em busca, a gente consegue. E eu vejo aqui o vereador Fabiano com o vice-governador tentando trazer empresa, vereadora Verônica com a Alice Portugal tentando trazer melhorias para a Estrada de São Bento, vereador Abrindo com o seu deputado Fernando Torres também, tentando trazer melhorias já para o nosso município. Então a gente vê uma cama que está se correndo atrás, a gente vê vereadores que querem dar o seu melhor, que querem fazer o melhor, que querem fazer acontecer em nosso município, que é um município pequeno, um município que infelizmente vive de FPM, essa é a nossa triste realidade, com um orçamento bastante apertado, porque nós não temos renda própria, nós não arrecadamos, porque arrecadamos aí suficientes para nós sobreviver, dessa é a verdade. E só se muda isso trazendo crescimento, trazendo progresso, trazendo empresa, trazendo indústria, porque nós perdemos muito com o fechamento das usinas, poderia ter até algumas falhas, como temos em todos os locais da nossa sociedade, seja empresa pública ou privada, existem falhas, mas a realidade é que ali era de um bom ditadaria de mais de 1.500 famílias do nosso município que ficaram desempregadas, que ficaram numa situação muito difícil, e a gente viu reflexo nisso aqui, nós batimos um pouco, porque o número de pessoas que nos procuram, que buscam ajuda ou não querem recorrer, é muito maior do que era antes do fechamento da usina, do que era antes do fechamento da AWS, porque o desemprego traz isso, e te impede do pessoal porque gosta, ou porque tem prazer. Eu acho que não tem coisa pior do que a gente impedir dos outros, pra comprar um remédio, pra resolver um problema, e você tem que impedir alguém. Eu não acredito que alguém peça porque gosta, eu acho que a gente pede por causa da necessidade. Infelizmente, é o desemprego que provoca essa necessidade e a gente vê o reflexo aqui, na casa legislativa principalmente. Porque o morador, ele não vai na casa do secretário, ele vai entrar com o vereador. O vereador tá na rua, o vereador responde ele sempre de noite, cansado alguém mais na porta. Me dê um socorro aí, pelo amor de Deus. A gente não está aqui pra aprender, a gente tá reclamando, não. Mas a gente agradece pela oportunidade de servir vocês, porque nós estamos aqui pra servir o povo. O prefeito tá lá pra servir ao povo. Os secretários estão lá pra servir ao povo e servir bem. Porque o nosso patrão, pessoal, é exigente. O nosso patrão não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem guia-santo. Ele bate na sua porta, ele quer ser atendido. Ele quer ser atendido, porque nós representamos ele. E é a nós que eles vão procurar. Pode ter certeza. Mas, parabenizar todos pelo comportamento, pelo comprometimento pra nossa cidade. É muito bonito perceber. Parabenizar todas as mulheres, porque dizem que a mulher é sexofágica. Mas é uma mentira absurda. Porque, eu vou te dizer, a gente chega com uma correria cansada, toma banho, come, joga na cama, no solvado, joga lá. A mulher não. A mulher chega cansada, vai cuidar do frio, na cama, vai fazer comida pro dia seguinte, lavar, passar. E dizem que vocês são sexofágica. Nunca foi. Nunca foi. A palavra de Deus disse que a mulher, não é? Que a mulher, não é? Que o seu valor excede ao defino aos jovens. A mulher vitória, a mulher que realmente se vê como mulher. E se dá o valor de ser mulher. Ela excede o seu valor ao defino aos jovens. E é uma verdade, é uma realidade. Vocês são guerreiras, vocês são muito mais cobradas. A gente tem nosso problema, mas você tem que dar vencimento no seu, no nosso filho, no da casa e no do mar. Quando chega o cara com a mente apertada, ainda tem que aturar e a gente retornar. Não é verdade? Mas, parabéns a vocês. Deus abençoe todas as mulheres e que Deus ilumine vocês, tá? E não tem que ser sobrinha hoje de março, não. Todos os dias tem que ser dedicada a mulher. A gente tem que se lembrar da mulher no nosso dia a dia, no nosso conflito cotidiano, com uma parte mais clara, com uma parte que deve ser respeitada, que deve ser amada e que deve ser colocada no seu devido lugar. Porque, eu particularmente, detesto. Coisa minha, para agora, não é pelas pessoas que cantam. É pela parte que demiga a imagem da mulher. Há um símbolo ao perigo sexual. Eu não concordo com isso. Vocês são seres humanos, perfeitos, lindos, guiados por Deus, para muito auxiliar em nossas vidas. Eu não concordo com a música, porque ela demiga a imagem da mulher. Eu não concordo com a música que trata a mulher como objeto sexual, como uma dona de casa. E tem gente que curte. E tem mulher que ainda dança. É uma concepção sua. Eu não concordo, não. Porque eu acho que vocês são muito mais do que isso. Vocês são dignas de respeito. Eu cheguei até aqui, graças a Deus. A minha mãe muito lutou. A minha irmã tem sido uma companheira para todas as horas. Então, a gente sozinha, a gente não chega a lugar nenhum. Deus disse, fale-lhes uma auxiliadora para andar ao nosso lado. Não é na frente nem atrás. É ao nosso lado. Para isso que ele fez a mulher. Para nos auxiliar. Para nós reivindirmos os nossos nervos, os nossos problemas, para criar um cenário. Para nós nos completarmos. Porque o homem só é completo quando a gente encontra realmente uma mulher. Então, eu quero parabenizar todos vocês. E convidar toda a comunidade a participar sexta-feira agora, às 15 horas, no Salão Nova da Prefeitura, dessa sessão solene que foi solicitada pela vereadora Verônica, em homenagem a todas as mulheres. Como ela bem falou aqui, eu preciso parar presente a deputada Luiz Fortural, que tem tentado buscar também melhorias para o nosso município. Então, fica aqui o nosso convite a todos vocês. Me soltarei com a família Luiz. Senhor, que infelizmente foi uma perda. Uma pessoa alegre, contagiante. São fatos que a gente contém com o seu lugar. E que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.